Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, 29 de maio. A chuva já passou, nenhum friozinho por aí? Mas nós aqui seguindo com o nosso trabalho. Porque a Organização Mundial da Saúde definiu o dia 31 de maio como o Dia Mundial Antitabaco. 3 milhões de pessoas em todo o mundo morrem por ano em decorrência de doenças causadas pelo fumo. E são mais de 50 doenças. Entre as mais frequentes, as doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias. Aqui na capital, um serviço realizado através das unidades de saúde oferece todo o apoio a quem deseja se livrar do cigarro. Também vamos falar de uma coisa muito importante que é o câncer de boca. Assunto que é decorrente, é claro, do hábito de fumar. Assuntos, então, do Cidadania desta quarta-feira, nós estamos recebendo a coordenadora do Programa Municipal de Controle e Altabagismo, a bióloga Fabiana Ninove. Estamos recebendo também a coordenadora da campanha de prevenção ao câncer bucal, a dentista Juliana Romanini. E você que está nos assistindo, convidado também a participar pelo Twitter, arroba Cidadania TV, ou então pelo nosso telefone, 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada pelo convite. Começando, então, pela definição da data, né? O que que se tem das campanhas previstas para esse ano aqui no município de Porto Alegre? Então, em relação ao tabagismo, dia 31 de maio, que é o dia mundial. Próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira. Depois, 29 de agosto, que é o dia nacional de combate ao fumo. Como é que funciona esse trabalho de vocês nas unidades de saúde? As unidades de saúde, todas o município de Porto Alegre, as equipamentos de Porto Alegre, oferecem tratamento ao fumante que deseja parar de fumar. É importante sempre que a gente... Todo mundo quer, mas as pessoas têm que entender que às vezes quer, mas às vezes volta, né? Não é tão fácil. Isso, parar de fumar não é fácil. O cigarro tem uma das substâncias da nicotina que tem alto grau de dependência, oferece alto grau de dependência, bem difícil parar de fumar, mas a Secretaria Municipal de Saúde está totalmente capacitada a oferecer esse tratamento ao fumante que deseja. Porque o que deseja... É tudo gratuito. Tudo pelo seu sistema de saúde. Nem todos que fumam desejam parar. Então, para parar, o primeiro passo é desejar parar de fumar. Que é um país importante. Mas vamos inserir aqui a Juliana, né? O que... Qual a incidência do câncer bucal hoje, especialmente aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Bom, a campanha do câncer bucal, ela também foi escolhida para ser a data do dia 31 de maio, justamente em função de ser o dia de antitabagismo, né? Antitabaco. E é uma lei estadual e justamente pela incidência ser muito alta. O Rio Grande do Sul é o quinto estado de ocorrência do câncer de boca. São 820 casos previstos em todo ano no estado, sendo em torno de 160 casos somente aqui em Porto Alegre. Mas ele é de fácil diagnóstico? Ele é de fácil diagnóstico porque a cavidade bucal em si permite um acesso visual de inspeção muito fácil. Até pelo próprio paciente. Esse é o logotipo da divulgação, ilustrando a imagem que seria chamar atenção para o câncer bucal. As lesões acontecem no lábio, acontecem em qualquer localização da boca. E nós gostaríamos também, principalmente, de chamar atenção para as causas, né? Entre elas o tabaco, o álcool, a exposição solar continuada, que são as causas principais. Então, pacientes que fumam, pacientes que têm o hábito do álcool, têm uma chance muito grande de desenvolver as lesões. Se fumarem e beberem ao mesmo tempo, o risco de desenvolver câncer de boca aumenta em torno de 40 vezes. Então, nós temos as lesões com fácil diagnóstico. Mas ele tem um sintoma. Tu fala que faz o diagnóstico por quê? O que é o sintoma? O que acontece? O câncer bucal tem um aspecto muito variável. Ele pode se apresentar como manchas, variação de cor, manchas brancas, manchas vermelhas. Principalmente a questão de feridas que não curam um período maior de 15 dias. Então, essas feridas, essas lesões, elas devem ser identificadas pelo paciente. E aí, na dúvida que ele procura, o cirurgião dentista mais próximo dele. Então, a gente incentiva que o paciente tenha acesso às unidades de saúde no município de uma maneira mais facilitada até nesses casos, quando ele tem essa desconfiança. E a gente tem uma rede bem estabelecida. O diagnóstico da atenção básica, se ele não é definitivo, o dentista encaminha para o centro de especialidade, onde o estomatologista vai fazer o procedimento necessário para o diagnóstico final. Fabiana, por que é tão difícil parar de fumar? Porque a nicotina é uma droga psicoativa, primeiro, nem todo tabagista sabe que é doente. O tabagismo é uma doença causada, então, pela dependência a uma droga psicoativa poderosa chamada nicotina. Não podemos esquecer também que o cigarro tem 4.720 substâncias todas, uma pior que a outra, algumas especificamente cancerígenas. É o caso do câncer bucal, que causa o câncer de boca. Mas essa droga, ela é poderosa. O cigarro acaba sendo, muitas vezes, já ouvi algumas pessoas, alguns tabagistas falarem, o centro da sua vida. Precisa de concentração, tem que fumar. Depois de comer, para que a digestão ocorra, tem que fumar. Vai beber um chope, uma bebida, qualquer cigarro. Então, o cigarro só começa a fazer parte. Parar de fumar, então, ele envolve sempre uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Tanto que o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, ele tem como prioritariamente a abordagem cognitivo-comportamental. O que é isso? É orientar o paciente, o tabagista, a mudar de vida. A procurar... Exatamente. A mudar. Se tem o café, o chupinho com os amigos... Exatamente. Depois de uma refeição, ou se está mais ansioso por algum motivo, está achando ali que o cigarro pode resolver. Este processo é muito difícil, mas é possível. E ele é acompanhado em grupos? Sim. Então, este paciente vai procurar a sua unidade de saúde de referência. Cada habitante de Porto Alegre tem a sua unidade de saúde de referência. Ele vai procurar a sua unidade e vai dizer, olha, eu sou tabagista e gostaria de fazer o tratamento para parar de fumar. Neste momento, ele vai, então, vai ser marcado, agendado, um exame, um exame clínico com um médico, que vai verificar a situação, se a situação com o estado da saúde, pedir exames complementares. Após isso, são marcados quatro encontros semanais. Nesses encontros, esses encontros são em grupo, um grupo de apoio ao tabagista. Então, vai ser conversado com psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, todos os profissionais da saúde hoje estão capacitados para receber fumante, para ajudar no tratamento. Nesses encontros, é que vai se conversar e durante esse apoio que ocorre em grupo, então, o médico vai verificar se existe necessidade ou não de medicação. Ah, porque pode, tem. Algumas pessoas demandam, né? Algumas pessoas demandam essa necessidade. Que medicação é essa? Normalmente, adesivos para reposição da nicotina. A retirada abrupta da nicotina, que está no cigarro, pode também causar alguns efeitos complicados, como dor de cabeça, alguns referem pressão alta, angústia, tristeza, falta de concentração, irritabilidade e muitas outras coisas que nós sabemos que todos hoje fomos ou conhecemos tabagistas. E para isso, então, além da reposição da nicotina, dependendo do caso, esses pacientes também receberão o antidepressivo, que é o cloridrato de bupropiona. Toda essa medicação vem através do sistema único de saúde. Claro. Outro dia, eu lendo uma matéria, um médico dizia que é mais, que até é mais, não sei se é mais fácil, se é fácil usar o termo, mas ele disse que o cigarro é tão difícil de largar, que drogas como a cocaína ou o mesmo álcool, né, seria mais fácil. Tanto que o que a gente vê muitas vezes é nos grupos, né, de narcóticos anônimos, enfim, nesses grupos de apoio para o alcoolismo, eles acabam substituindo o álcool pelo cigarro, né, então acaba sendo uma troca que pode ajudar no primeiro momento, mas acaba tendo consequências piores. Quanto tempo dura mais ou menos um tratamento? Cada pessoa tem uma necessidade? Cada pessoa tem o seu processo e constrói o seu processo no grupo. Alguns conseguem parar, marcam o dia, vou parar a partir do dia tal e conseguem. Outros trabalham o que nós chamamos de redução de danos, vão reduzindo os cigarros. Cada um vai construir o seu processo no grupo e fica totalmente à vontade. Não existe aquela coisa de tem que marcar, tem que estabelecer, estar no grupo tem que parar. Não, cada um vai construir isso. Quanto tempo ele vai levar para parar de fumar? Vai depender da pessoa. E essa pessoa será recebida nessa unidade de saúde pelo tempo que for necessário. Às vezes é tão difícil, Juliana, não sei se já aconteceu, assim, de pessoas que têm algum sintoma, que têm até uma possibilidade de vir a ter um câncer, mas ela não consegue deixar de fumar. Ou mesmo a pessoa que tem... É muito comum, na verdade, as pessoas até mesmo depois do diagnóstico terem essa dificuldade de parar de fumar. Mesmo já tendo a doença, sabendo as consequências, terem a dificuldade de parar de fumar. Então o apoio e a decisão, como a Fabiana colocou, assim, de eu quero parar de fumar, acaba sendo mais importante. Muitos pacientes, no momento do diagnóstico da lesão, quando confirmado, né, através da biópsia ou diagnóstico, eles determinam que não vamos fumar e param, e outros demoram um pouco. O que a gente consegue, muitas vezes, é na conversa pedir que, gradativamente, eles modifiquem os hábitos e adiem, digamos assim, o primeiro cigarro do dia, né? E aí, com isso, ele começa a mudar o hábito e começa a diminuir a quantidade de cigarro. O tratamento, para quem já tem o diagnóstico de câncer bucal, ele é muito longo? Na verdade, a questão do câncer bucal é a importância do diagnóstico precoce, né, o mais cedo possível, porque o dano da lesão, ele é complicado para o paciente de um modo geral, né? Eu sempre faço uma comparação em relação a outros tumores, né, quando o paciente tem alguns tumores em órgãos internos, quando ele faz uma cirurgia, o tumor não, a sequela não aparece. Mas, na língua, uma lesão de um centímetro, no lábio, uma lesão de um centímetro, já são lesões relativamente grandes e o dano é muito grande. Então, geralmente, o tratamento é por cirurgia, por radioterapia, quimioterapia. Demora, evidentemente, em função da extensão da lesão na hora do diagnóstico, né? Mas, quanto mais cedo, melhor. Por isso que a gente insiste na ideia de, mais do que fazer o paciente fazer o autoexame, e saber se tem lesão ou não, né, é procurar ajuda para o diagnóstico precoce, né? Para limitar o dano do próprio tratamento. Exato. A gente tem mais coisas para conversar com vocês, mas daqui a pouco a gente vamos... Quer dizer, neste momento, vamos fazer um intervalo e no próximo bloco, uma dica para quem não vai viajar neste feriado. A gente já volta. E hoje é dia da participação do Carlos Machado, que vem nos dar as dicas aos cidadãos. Hoje eu tenho uma dica para aqueles que não vão viajar neste feriado, vão ficar em Porto Alegre. Já pensou em aproveitar o feriadão para ir ao cinema? Minha dica é sobre um documentário feito sobre uma comunidade alemã aqui do Rio Grande do Sul. Na comunidade chamada Valarrai, a maioria dos habitantes só fala alemão. Mas o mais interessante é que essa vila não fica muito longe, como muitos imaginam. Ela fica apenas uma hora e meia no centro de Porto Alegre, no município de Morro Reuter. Para você entender um pouco sobre esse assunto, a gente acompanha agora um trecho do documentário. Como é que nós vamos conversar? Português ou alemão? É difícil para falar em português. Tenho orgulho. Isso é no Brasil, eu não sei nem já, mas... Eu sou o primeiro lugar brasileiro. Eu torço somente para o Brasil, não tem essa coisa de torcer para a Alemanha. Não desce. Na época que era proibido falar alemão e a gente ficou quieto, não sabia, os pais não sabiam falar português. A gente ficou quieto. A gente aprendeu a escrever, escrevia, escrevia uma palavra, mas não sabia o que a gente escrevia. Não se aprende uma língua através de decreto. Isso não vai funcionar, em nenhum lugar vai funcionar. O filme Valarrai foi feito por uma antiga moradora da vila que saiu do local para estudar. Ele está em exibição na Casa de Cultura Amário Quintana, que fica na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre. Esta é uma dica para você aproveitar bem o feriado, conhecendo um pouco mais das diversas culturas que compõem o nosso estado. Tá certo, ficou aí a dica do Carlos Machado. E o trailer completo deste filme, do Valarrai, está na página, na nossa página do facebook.com.br cidadania.tv. É, e o Carlos Machado, que só entra, tem a sua participação aí distante, não está aqui no estúdio com a gente, mas porque diariamente ele está na FM Cultura, é sempre 15 para as 8 da manhã, no Café Cultura, as notícias do dia, na hora do seu café da manhã. Mas hoje nós estamos falando sobre o Dia Mundial Antitabaco, que ocorre nesta sexta-feira, dia 31 de maio, e também de um programa aqui, um programa municipal, para quem quer deixar de fumar. Estamos conversando com a coordenadora deste programa de controle ao tabagismo, a bióloga Fabiana Ninov, e também com a coordenadora da campanha de prevenção ao câncer bucal, a dentista Juliana Romanini. A gente falava antes, Juliana, do tratamento, né, porque sempre diz assim, olha, câncer todo mundo pode ter um dia, quem vive muito até pode ter, mas se pode prevenir e não precisa, mas não se precisa desse sofrimento. Como é que, quanto tempo, como é que se dá esse tratamento, assim, ele é muito dificultoso na rede pública? O tratamento do câncer em si, ele, se ele é diagnosticado precocemente, ele é relativamente simples, a cirurgia é resolutiva e, geralmente, nesses casos, 80% das lesões se tem cura total. A gente tem o acesso para o diagnóstico na rede pública já bastante organizado, né, o paciente geralmente procura a atenção primária, atenção básica nos postos de saúde. Quando há uma suspeita de lesão maligna ou alguma dúvida pelo cirurgião dentista clínico geral, ele encaminha esse profissional para o especialista do centro de especialidade, o estomatologista, para que se faça a biópsia. Mas na visita ao dentista ele já pode? Ele já pode diagnosticar, fazer avaliação, né, e a gente, uma vez diagnosticado, encaminha para os hospitais. Aí a gente tem um pouquinho ainda de organização lenta, né, como qualquer outra situação no SUS, mas o tratamento é completo, né, existe o acompanhamento desse paciente também durante o tratamento e após o tratamento, né, e então eu acho que ele consegue um tratamento adequado, sim, pelo SUS, né, independentemente da situação que ele esteja. Sim, agora na atual situação também o SUS já está atendendo, né, mais felizmente esses casos. É o que a gente está buscando, justamente, assim, alertar as pessoas que existe o câncer de boca para que se faça diagnóstico. Há risco de perder fala? Sim, até uma das situações que o paciente pode perceber que tem alguma alteração, são ronquidão, perda da voz, dificuldade de engolir, né, dificuldade de falar também, justamente pela movimentação da língua, pela localização. Então, tem várias situações. E até a morte, né, a gente teve agora, recentemente, a gente falava no intervalo, o editor-chefe do Estadão faleceu por um câncer na base da língua, né, então... E ele enfrentava há algum tempo? Não foi muito tempo não, ele foi rápido, acho que em menos de dois meses foi entre o diagnóstico e o óbito. Então, foi uma lesão bastante avançada, talvez em função da idade dele também, né. Isso é uma questão que a gente coloca porque não existe classe social, não escolhe, né. Então, independente, o álcool, o tabaco, qualquer classe social está presente. Tá certo. Normalmente, as pessoas tentam parar de fumar várias vezes. Como é que funciona no grupo isso, essa reincidência? Sim. As recaídas são esperadas, consideradas totalmente normais. Cada um, cada tabagista que vai parar de fumar não deve se sentir frustrado a cada retorno ao tabagismo. Tem que ficar tranquilo, faz parte. Ele não se sinta culpado. E o que vai acontecer? O momento que ele inicia esse tratamento, ele sempre vai receber atendimento. Ele deve procurar sempre as comunidades de saúde. Olha, tive uma recaída, quero continuar o tratamento e ele vai ser atendido. Eu gostaria de aproveitar, então, e colocar uma coisa que eu vi aqui no estúdio, né. E gostaria de pedir para todos, vamos respeitar o tabagista. Respeitar de que forma? Não é, então ele pode fumar perto de nós, nós não queremos ser fumantes passivos. Nós não fumamos e não queremos fumar. Então, o tabagista, obviamente, deverá procurar um local adequado para fumar. Mas, se tem um rótulo, assim, o tabagista é chamado de sem vergonha, não para porque não quer, as pessoas ficam criticando. Não, a gente começou dizendo sobre a dificuldade. Sim, aí a gente vê, exatamente, as pessoas criticando, ah, se não para porque quer morrer, porque quer se matar, está doente e vejam, continua fumando. Que fique bem claro que é difícil parar de fumar. E a cessação do ato de fumar é uma decisão própria. Então, vamos respeitar essa decisão de cada um. Não esquecendo que nós não queremos, quem não fuma não quer ser um fumante passivo, não queremos receber a fumaça do que está fumando. Não, aí já tem muitas leis, né, de restrição quanto a isso, que até tem beneficiado muito até o não fumante. Sobre aqueles medicamentos que tu falaste no bloco anterior, quando a pessoa precisa, quando alguém necessita desse medicamento, ela recebe gratuitamente, ela tem que adquirir, quem está nesse programa? Sim, quem está no programa, que está sendo presente nos grupos, nos encontros, porque às vezes as pessoas procuram o quê? Ah, eu só quero a medicação, eu vim aqui porque eu quero ser medicado. Não é assim que funciona. Nós sabemos que somente a medicação não é 100%. Não faz aquele... Não acha fácil. Tem que ter a vontade. É, exatamente. Tem que ter a vontade. Muitas vezes a mudança de comportamento, a medicação é uma ajuda. Medicação não é milagre, é uma ajuda. E tem sim, o sistema único de saúde oferece, ela já sai com o medicamento. Independente do tempo que precisar. Ah, tem essa reavaliação. Tem essa reavaliação. Porque às vezes se tenta um método, se tenta outro, se tenta outro, né? Tem pessoas que já tentaram vários. Não tem problema. Pode tentar outro, pode tentar de novo e sempre tentando. Sempre é a hora. Algumas coisas, elas vão poder ter o próprio apoio da equipe de saúde bucal, né? Ajudando a conservar os dentes, uma boa higiene, fazendo, removendo as manchas, o cigarro, que também é incômodo para o paciente. São pequenas coisas que acabam estimulando, né? Agregando para esse estímulo para o paciente parar de fumar. Vamos falar sobre o nosso dia? Por favor. Ah, precisa? Precisa. Então, na sexta-feira, dia 31 de maio, sendo o Dia Mundial Sem Tabaco e Estadual de Prevenção ao Câncer Bucal, nós estaremos, a princípio, na esquina democrática, recebendo a toda a população. Então, teremos cirurgiões dentistas fazendo diagnóstico e encaminhando, no caso, se necessário, as unidades de saúde para os dentistas. Para o tratamento. É, nós temos a equipe das 10 às 15, né? Então, serão disponibilizados. Bem no centro. Na esquina democrática. Na esquina democrática. Na esquina democrática. Na segunda semana, as unidades de saúde, com essa equipe de saúde bucal, estarão com disponibilidade para receber esses pacientes também. E para ingressar num grupo, é muito... demora? Tem muita fila? Tem muita espera? O tabagista, ele vai chegar na unidade, vai colocar a sua vontade, vai deixar seu nome. Normalmente, as unidades têm um tempo para organizar este grupo. De 10 a 15 pessoas fazem parte desse grupo. momento que tem as pessoas. E todas as pessoas foram recebidas pelo médico, que antes tem abordagem clínica. Então, iniciam e elas são avisadas. Hoje, nós temos em torno de 40 unidades ativas com tratamento, em andamento com tratamento. Mas todas estão habilitadas. Todas têm profissionais habilitados para executar o tratamento do fumante. Então, todas as informações na próxima sexta-feira, das 10? Das 10 às 15. Das 10 às 15, na Esquina Democrática. E fica atento aí a tudo, né? Porque é o dia 31, então, Dia Mundial Antitabaco. E nós aqui, nos antecipando e falando desse programa tão bacana aí, daqui do município de Porto Alegre. E também dessa campanha, né? Quanto à questão do câncer bucal. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada a você pela sua audiência. Cidadania fica por aqui. Nós voltamos amanhã para falar sobre a Semana da Enfermagem, sobre o trabalho destes profissionais na nossa região. Então, uma boa noite e até amanhã.